Oitenta anos aí ó, de felicidade, você chega nos oitenta dessa... Eu vou falar com você aí ó, ele tá mais inteiro que você aí ó, você tá meio acabado aí ó. Oitenta e oitenta e oitenta no repique de mão, repique de mão improvisando aqui no bode aqui. Mais de você com o asso de camisa verde, vendo né? Já rodou todas as histórias aí no rosa de ouro. Contou várias histórias aqui no camisa verde de cá. Fundação da rosa de ouro, né? Já foi na capa com o perna, cara. Os alvos para aqui ó. Manda aqui pra ele levar ele tá no perro. Manda aí ó, 돼요! Produบ aqui, segura deu o lugar aí, br mày que não tu forte aqui... Isso aí, velho lá! Eu vou lá pro pôs aí... O que é isso? 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 O que é isso?